Eu comecei a gravar aqui esse primeiro episódio do Patflix que vai entrar como não listado lá no canal, mas vou até colocar a índia do Patflix aqui na live, se liga, ó. Caraca, moleque, duvido que vocês já tenham visto que tu entra em live, irmão. Duvido. Bom, então vambora, manos. De novo, dá uma analisada no mapa. A gente tem algumas missões pra fazer. O John tá fazendo o contato com uma das famílias, que é com os Greys. Ele tá falando com os Greys e aqui o Rosia tá falando com os Breathwhites, né? E além disso, a gente tem duas missões do acampamento pra fazer também, que é a do Bill, que ele precisa falar comigo. E temos também uma missão do Dutch aqui pra fazer. Normalmente as do Dutch são bem importantes. Então, vamos começar com o John Marston, pra gente já começar matando essa saudade do jogo. Depois me falem se o áudio tá bom, principalmente na cutscene, porque eu não sei a questão de volume, como é que tá. Tá bom? Tamo junto, Gabriel. Valeu, mano. Ah, tem uma recompensa na minha cabeça desse lugar. Sério? É que eu posso sacar armas? Não. Isso, então, hein? Bom, vamos lá. O que tá acontecendo aqui? Bife a cavalo, show a missão. Você tá vendo a minha agenda? A gente tem uma reunião, eu acredito, sobre alguns hortos. Um cara com uma escada e um mexicano. Sim, senhor. Outro por as stables. Obrigado. Beleza. Me indicaram que o pessoal tá ali no... No estábulo. Jonathan, olha, vou te falar. O evento da Ford, tá vendo esse cavalo que eu tô aqui? Ele é muito rápido. Mas o cavalo que tá lá no da Ford, meu amigo, e tá aqui na minha garagem também, né? Meu amigo... Aliás, o cavalo mais rápido do jogo que a gente pegar aqui, a gente vai apelidar ele de Mustang, em homenagem. Seu ódio tá bom, beleza. O som do jogo tá baixo. Hum, o som do jogo tá baixo? Deu. Pera aí. Deixa eu conferir da seguinte maneira. Pera aí. Ah, é por causa disso. Acho que agora vai tá certinho. Mais falta, manos. A gente agora vai, hein? É, só tem os passinhos. Agora eu acho que melhorou. Deixa eu ir lá falar com os caras. Eita, tá acontecendo alguma coisa aqui. É, eu acho que tem um caro. E aí, tá acontecendo alguma coisa. E em todo lugar, tem problemas. Quem é você? Como eu disse, nós tivemos de procurar um maluco no sul do norte. E você conheceu meu parceiro, Arthur Morgan? Não. Eu conheci seu filho. Você é o sérif? Ok. Mr. Gray aqui disse como ele teve problemas com uma família. Uma família de degenerados. Oh, bem, ninguém gosta de degenerados. Pag and her inbred sons. Eles arruinaram essa cidade. Eles mataram meu anjo, você sabe. Isso não é certo. O problema é que nós não podemos vermos para chegarmos tão perto. E? Nós temos o ouro, Yanque. Nós temos o ouro. Eu não sou um Yanque, amigo. Eu não sou nada. Eu sou um Yanque, amigo. Eu sou um Yanque. Eu sou um Yanque. E os Braithwaites? Eu sou um Yanque. Eu sou um Yanque. Eu sou um Yanque. Os Yanquees. O que você tem que fazer é olhar para eles. Quanto de um Yanque? Certo. Esses são os carros que eu estou falando. Eles vão te dar 5,000. 5,000? Para os carros? Sim. E onde nós os vendemos, esses carros 5,000? Em Clemens Cove. Beleza, mas você vai pagar dinheiro no jogo. Até que simples. A gente vai roubar os cavalos premiados da outra família, dos Braithwaites. Você vai depois vender esses cavalos premiados. As duas famílias brigam por influência aqui na cidade. Melhorou o som do jogo. Boa. Valeu, Lizzie. Então a gente vai sempre jogar para um dos lados. Por isso que o John estava aqui. Exatamente para conversar. E saber para onde a gente vai levar isso aqui. Não, não ainda. Se eles estão lá já, eles melhoram manter suas cabeças. Nós não precisamos isso para ser mais complicado do que já é. Do que já é. 5,000 dólares para os carros. Nós estamos roubando os carros errados todos esses anos. Sim. Ele não sabe o que ele está falando. Mas... Cara, eu ainda estou em uma região que eu não posso sacar armas. Eu espero que isso passe rápido. Caralho, toda hora eu bato o cavalo, irmão. Eu desaprendi a pilotar o cavalo no jogo, velho. O que você está fazendo? Cuidado. Tem um guarda. Eu falo com ele, ok? Ok, então. Posso ajudar você, garoto? Sim, estamos aqui para ver alguns carros. Carros? Sim, tivemos uma reunião com o Sr. Braithwaite, eu acredito. Sim, eu nunca ouvi sobre isso. O seu parceiro quer fazer um investimento significativo. Investimento em alguns stables aqui. Mas, talvez, nós devemos olhar para o outro lado. Bem, eu... Ok, então. Vamos lá para os stables. Caralho, John Marston, como? Negociador, mané. Respeita. Pendeu alguma coisa com o Arthur, pelo jeito, né? Paulo, não. Não vai ter notificação se entrar em um listado. É só clicando na playlist. Essa é a parte ruim, né? Mas é o jeito. Não vai ter muita outra maneira de fazer, não. Esse cavalo é o sangue árabe, mano. Esse mesmo, o Alessandro. Campanha, João. Isso aqui já faz parte da campanha. A gente está fazendo uma missão do John Marston agora. É que a campanha do jogo, ela parece muito um desenvolvimento, às vezes, secundário também, né? Porque parte da campanha é só ganhar dinheiro, né? Então, a gente oficialmente vai mexendo em coisas no universo do jogo, que nem está aqui nesse caso. Que a gente vai, provavelmente, arrumar encrenca agora com os Braveweights e tal. Mas, a princípio, tipo assim, é uma missão primária do jogo, porque é uma missão do John. Mas ela não tem cara de ser primária, né? É só um esquema para ganhar mais dinheiro para o nosso acampamento. Aos poucos, elas vão dando rumo à história, ao universo e tudo, mas... Caralho, o John está todo o pistoleiro do mal, mano. A jaqueta preta, aí é só. O que eu estou fazendo aqui? É que eu ainda vou conversar, pelo jeito. A resolução não está legal, mas eu estou extremando a 1080, mano. Para mim, parece que está bom. Depois dá uma olhadinha para mim como é que está. Talvez tenha essa 820, talvez. Não sei. Vou sim, Vitório. Vou avisar, mano. Eu não entendo você, amigo. É, você está. Vamos lá. Escute, por que você não sai daqui daqui? Você, Scarface e seu amigo de grega. Eu não gosto de oficiais. Nós não somos oficiais. Nós somos connoisseiros. Estão procurando fazer algumas providências. Vamos lá, parceiro. Ok, tudo bem. Segue-me. Estes são apenas os estudos disponíveis para comprar ou para trabalhar. Se é isso que você está interessado em. O que você está interessado em? Olha os cavalos assustaram, velho. Uh-uh, três, senhor, huh? Ok. A bandana está na. Não precisa de ninguém nos reconhecer. Ok. Eu vou pegar o branco no meio e você pegar os outros. Chega a acalmar o cavalo. Espera aí. Acalma ele. Acalma ele. Acalma. Bom, garoto. É fácil. É fácil agora. Acalma. Olha, um pôr do sangue. Acalma ele. Calma. Boa. Acalmou. Calma. Beleza. A gente pode subir. Marston, você está acalmado. Eu vou cober ombro. Se tem algum problema, regrupo em Clemens Cove. Ok. O que você está fazendo? Vamos, rápido. Paraca. Vamos, sai daqui. Eu tenho a batalha. O que você está fazendo? Calma. Calma. Vamos lá, Rob. Ó, a faca. Olha a faca. Oh. Vamos embora. Beleza. Já virou encrenca. Vamos puxar a Lancaster. Gente, eu matei o cara na faca voadora silenciosa, velho. Estão fazendo mó barulheira. Puta que pariu. Pariu. Tem um cara puxando os três cavalos. Nossa, moleque. Três tiros, três mortes. Peraí, deixa eu pegar um charuto enquanto isso. Cigarrilho. Ai, ai. Tô levantando. Cacete, tô levantando tiro, velho. Nossa, o jogo é muito bom, né, velho. Qualquer coisinha. Valeu, Jora. Até nois, mano. Boa noite. Salve aí, Patrickzão. Valeu pelas dez estrelas, mano. Caralho, atirei num bicho. Nada a ver, velho. Deixa eu puxar uma doze aqui por enquanto. Não, não. Essa eu queria não. Eu queria a doze mesmo. Pegar a cana do duplo. Se alguém aparecer, filha, é uma só. Ah, não. Caceta. Calma. Ele fugiu. Oh, meu Deus. Tá, Tio. Vamos... Oh, Arthur. Vamos acertar a corda? Para. Não, calma, cavalo. Meu Deus. Caceta, velho. Não tô conseguindo prender o cavalo não, irmão. Vamos lá, ó. Joguei. Vem. Vamos ver se ele vai vir. Beleza. 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 Duas horas para laçar o cavalo, mano. Imbecil. Vai ser, riquezão. Tamo fazendo a campanha, meu querido. Ai, galerinha. Cheguei. Bem feito. Clemens Cove é só lá. Vamos. Vamos acabar com isso. Mas, gente, para de atropelar o meu cavalo, cacete. Vem. O cara falou que podia ter sido mais tranquilo. Ele falou que vai estar escrito no túbulo dele quando ele morrer, o Arthur. Olha o naipe dos cara. Bom, em teoria, eles vão pagar 15 mil dólares por 3 cavalos. Então, a galera está empolgada com essa negociação aqui. O que você quer? Eu ouviu que você... Eu ouviu que você pagou um bom preços para o cavalo. Oh, nós vamos comprar mais ou menos nada, pap. É isso? Sim, pap. Sim, eu vou jogar Davies. É o meu irmão Clive. Nós somos irmãos. John, Arthur, Javier. Então, você é o que? Cubano? Não, eu não gosto de Cubano. Não gosto. Talvez. Por que, o que você importa? Você não é Cubano. Talvez eu gosto de Cubano. Você é engraçado. Ele é engraçado. Não é engraçado, Clive? Clive não fala. Nós somos irmãos, mas eu nasciado primeiro. Ele veio todo branco e branco, mas ele está bem. Claro. Sim, eu conheço essas cavalos. Eles não são o seu. Mas eu gostei, mas eu gosto de você. Aqui. Take it or leave it. Uh-huh. Pô, uma missãozinha suave para ganhar 700 dólares. Tá bacana. Pode salvar, meu filho. Pelo amor de Deus. Tá bacana, velho. Tá bacana. A gente ganhou uma graninha para entregar uns cavalinhos. Porra, tá suave. Os cavalos nos empregaram por uma daquela família Gray. Imagina que nós tínhamos ser maravilhoso ricos. No final disso, nós sentimos como idiomas. Vamos embora. Fernando, muito pesado. Olha, a história do Red Dead, ela é realmente, né? Você é um criminoso. Você mata. Você rouba, né? Mas não tem nada de muito pesado, né? Na verdade, a liberdade te deixa fazer algumas coisas meio complicadas. Mas não acho que... Você pode vender cavalos para o Clay. Hum, legal. Tá. Vamos lá. É bom que o Dutch está aqui. A gente já vai entrar na missão do Dutch mesmo. Porque as missões do Dutch normalmente são bacanas. E importantes. Arthur. O que agora? Você está suave ainda, Dutch? Claro que eu estou suave. Estamos em alguma doença de desígnia. Nós estamos em alguma doença de desígnia. Nós estamos em algum desígnia de desígnia. Nós estamos em algum desígnia de desígnia de desígnia. Eu não sei o que você disse sobre esses bounties. Eu não estou suave como assim, mas talvez um pouco de perspiração gentil. Até que nós conhecermos mais, não tem muito problema em gastar um bom liqueiro em desígnia. Então? Então, eu acho que você deveria pagar o Sr. Trelawney uma visita. E descobrir exatamente o que ele sabe. E quem ele falou. Pegue o Charles com você. Ou o lado do peiro de você, você fazia uma estatua cantar em segredos. Ok. Vamos embora. Seguindo a missão dessa, é do Dutch necessariamente, mas não é ele. Ele mandou a gente falar com o Charles. Charles é quem? Esse mano aqui é? Charles? Eu preciso para um negócio na cidade. O maluco é bom, mano. Ok. Vai parar de história. Esse é esse maluco que tira bem pra caralho. Os maluco nem estão a banho. Mano, você está no Velho Oeste, irmão. O Velho Oeste, meu querido, a gente fica olhando assim. Mas imagina o cheiro que tinha esse lugar, velho. Bosta de cavalo pra todo lado. A galera não toma banho. Nossa, isso ia ser um horror, filho. Meu Deus. Você já parou pra imaginar? Eu fico pensando, mano. Tipo que nem Game of Thrones, tá ligado? As paradas medievais. Nossa. Filho, aquilo lá já ia ser podre. Já ia ser um futum, velho. Puta vida. Tchulhany. Tchulhany. Não, não, perfeito. Obrigado. E você é deputado, agora? Algumas assim. Não, imita a voz dele. As soon as we laid eyes. Agora imita a voz dele. I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. Pois é, velho. A galera ia morrer de fedor, né, mano? Você tá maluco, velho. Ia ser tudo muito fedido, você tá maluco. Just don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's... He's a strange one. Fear not. He's just a cockroach and fancy britches. When he gets into nooks and crannies, the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. I think it's just up here. Tô meio perdido na história. O Arthur tá sem chapéu, verdade. Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Ah, não, eu peguei o chapéu errado ainda. Caralho. O dessa roupa é esse aqui, ó. Ah, velho, agora tá estiloso. Fala tu. Quanto custa seu outfit no Velho Oeste? Ih, beleza. Deve ter uma pista por aqui. Pega a brilhantina. Mandou usar os olhos de água pra procurar por pistas. O que que é isso aqui? Ué. Que difícil, mano. Por aqui tem que ter alguma pista, velho. Mas eu tô achando mais item do que pista necessário. Ah, aqui, a cama. É, precisa fazer a barba depois, mano. O que é isso aqui? O chapéu tá me deixando meio zonzo. Cadê o chapéu identificado? Guilherme, a campanha até aqui a gente fez lá no YouTube. Agora a gente vai fazer toda vez aqui e a gravação daqui depois vai pra lá num esquema diferente. Então, depois da entrada no canal pra você saber. Porque a gente foi lá na cidade pra falar com o Trellan e ele não tava. E a casa dele tava revirada, tá? Então a gente tá achando que alguém pode ter pego ele. Se precisar. Se precisar. Depende de quanto você quiser encontrar. Sim. Eu ainda não... Não sei se é isso. Não sei se é isso. Ei, olá. Vamos ver o que esses caras precisam dizer. Desculpe. Sim. Você viu... Nós estamos procurando nosso amigo. Eu não acho que ele está aqui. Você viu um tipo estranho? Um tipo formal? 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 Estranho? Claro. Formal? Não. Ele usa um cano. Parece muito como esse. Ei, caralho. Esse cara subiu com o maluco. Tudo bem, vocês dois. Onde está o diabo? Os dois precisam sair daqui. Vem lá! Vem lá! Peguei. Esse aqui já foi. Você tem ali. Olha, você vê. Deixa a gente achar os caras pegaram o Trelawney. Onde está o Trelawney? Eu não sei. Trelawney! Dá um socão. Não. Socão. Pum! Mais um socão. Ah, entregou muito rápido, velho Queria bater mais nele Obrigado, Matheus É nóis, mano Estrangular, soltar ou bater Dá mais um socão Dá mais um socão Ah, solta o cara Pegar meu chapéu, né, que os caras fizeram questão de derrubar Vamos, a gente sabe onde procurar agora, né Muito obrigado, Lucas, pela mensagem e pelo apoio, meu querido É nóis David, a gente vai dividir Vai ter Fortnite, vai ter Battlefield, vai ter Tarkov Eu tô pensando em fazer duas lives por dia Mas eu vou ver direitinho na minha agenda Se eu consigo encaixar essas duas lives por dia E pode ser uma de Red Dead e uma de outra coisa, entendeu Você acha que ele vai falar? Claro que ele vai falar Ele vai vender sua própria irmã para salvar o trem Ele não sabe como não falar Ele não sabe onde vamos ficar Ao menos eu não acho que ele vai Eu não sei por que o Dutch ainda trabalha com ele Oh, ele está desaparecendo por semanas Ele tem seus usos E, bem, a lojalidade importa para o Dutch Claro Mas é o Trelawney lojal? Ah, meio Eu acho que o Trelawney não é exatamente tão lojal Ele tem apenas uma grande boca Não se preocupe Se ele falar Eu vou descobrir o que ele disse Nossa, o jogo é muito bonito Vocês viram a terra passando A terra passando Ah, isso aqui da hora Você tá maluco Não é nada mais simples Onde o Trelawney está envolvido Eu aprendi muito Eu aprendi muito Talento Estou mantendo o peixe É, não faz Tipo, eles fazem a maldade Mas é porque estão sendo pagos E tal, né Nunca é tipo assim Ah, não Os malucos são só Coisas não são só o ruim mesmo Quando é uns caras maus A gente mata sem pensar Mas quando o maluco É de boa Aí é foda E pior que o jogo recompensa a gente Por ser bonzinho Então Eu tento ser o mais Heróico possível Eita porra É pra eu matar os caras? Então peraí Vamos brincar? Ah, eu tô sem minha arma Um deles já foi Vambora Ainda não achei Eu vou te dizer Nessa direção Aqui Eu matei aquele ali Aqui Falta um, mano Que da hora, velho Deixa eu pegar aqui Já sei Deixa eu pegar do outro Eles voarão daqui Peguei, beleza Caraca, é difícil ver os caras aqui, velho Tem que procurar sinais Vamos passando Ó, os pássaros voaram daqui Que difícil, velho Que difícil, velho Caraca Será que foi pra cá mesmo Ou eu tô viajando? Não, tá nas pontações de milho ainda Caraca Perdi muito foda Que horas que começam essas lives? Matheus, hoje foi um pouquinho mais tarde Mas a ideia é começar É começar um pouquinho mais cedo, mano Começar entre 5 e 7 horas E conseguir fazer duas Hoje mesmo eu consegui fazer uma só Por causa que eu me perdi um pouquinho no horário Tava bastante coisa pra fazer Tô com bastante coisa pra alinhar ainda Desde que eu voltei de viagem Ah não, é o Charles Charles, eu já ia te matar, meu querido Mano, o cara muqueou no meio do milharal Devemos ler aqui Eu mesmo não tô vendo, não Opa, acho que eu achei Não, aliás, espantalho Será que a câmera rotaciona muito? Eu não tô conseguindo manter a câmera Parada numa posição Pra olhar, tipo, lateralmente Pros milhos, tá ligado? Mano, o cara sumiu hard, velho Será que é esse milharal aqui? Certeza Ah, será que vale a pena usar isso aqui? Vai ter rastro? Não Mano, só pode ser por aqui, velho Cadê esse cara, meu Deus do céu? É, que engraçado Ai, caralho Que susto, velho Ô, louco Caralho, mano, quase morri, velho Filho da puta Tô com vontade de roubar agora Ai, caralho Eita porra Nossa É o famoso bocão Caraca, velho O tiro pegou no queixo do maluco Ele ficou até torto Tem uma arma dourada aqui Ô, louco É um rifle raro? Como assim? Ô, louco Achei um item raro, velho Como assim? Como assim? Meu Deus Meu Deus Eu nem sabia o que rolava isso, mano Eu não lembro como é que Não é assim Não Eu não lembro Tem algum jeito de analisar a arma Mas eu não lembro como é que faz, não Qual é, Caião? Seu bem-vindo, mano Espero que curta Valeu, Gabriel Um beijo pra Rondônia, meu parceiro Ah, o Trelani Tenho que falar com ele Ah, tem que lembrar qual botão que aperta pra arrumar a arma, velho Esqueci completamente Fechar a música com o color, claro Tô procurando um trabalho Tô procurando um trabalho No universo Claro Eu não me acreditava Tô procurando 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 Então eu vou ficar aqui Obrigado, Adriano Pelas seguintes estrelas Ricardo pelas seguintes estrelas E José pelas 25 Tem animação Nudes Vazou nudes Esse streamer Vai sair naqueles canais Esse streamer Foi tirar a blusa E vazou a tetinha Como se for Eu tô usando um astro A50, mano Olha, caiu 30 pessoas da live Só porque eu paguei peitinho Caraca, mano Vocês são cruéis demais, velho Você tá maluco Vamos lá Vamos fazer mais uma missão do Dutch Vou fazer agora aqui em cima A missão do Josiah E a do Bill Não tinha mais uma aqui embaixo pra fazer Ou eu tô muito louco Jeremiah, mano É isso mesmo Vamos fazer a do Bill Williamson Ai, senhores São ridículos Muito obrigado, Osmar Pelas seguintes estrelas Boa noite, meu querido A realidade é absurdo Teta News Ai, meu Deus Ficou Ficou do nada lá E ficou mais 18 Não sei, né Oh, a Kukluska Ah, é sério Caraca, é sério A Kukluska é sempre um grupo de imbecis Ai, filha da puta Fizeram por merecer o racista, filha da puta Sai daqui, ô cuzão Você vai fazer o que, meu irmão? Você vai fazer o que? Você vai me cortar todo? Ah, beleza É só o que me faltava mesmo Viu, mano É só o que me faltava mesmo Viu Filha da puta Filha da puta Sai Sai, racista Sai Com Kukluska aqui, não Filha da puta Trouxa 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 Ai, caraca Caraca, mano O Kukluska não morre, velho Ah, chega Cansei dessa porcaria aqui Ah, tomate no cu, rapá Você me respeita Filha da puta Tá maluco, meu irmão Tá maluco, meu irmão Bando de cuzão Cadê meu cavalito Tá maluco, velho E no Velho Edge rolava muito isso, né, mano A gente vê Tem algumas Tem, inclusive, algumas representações cinematográficas Tipo o Jungle, né, mano Nossa, o Jungle dá uma raiva, né, velho Aquela cena que os caras vêm de Kukluska Nossa, você tá maluco Vambora Mas é da hora Que a Rockstar, ela colocou A Kukluska aqui Mas ela não colocou tanto pra chocar Ela colocou eles como Um bando de imbecis, né, velho Que é o que racista é, né Imbecil E aí fizeram eles atrapalhados A primeira vez que eu trombei eles Eles estavam com umas tochas acesas Eles pegam fogo É uma cena ridícula É maravilhoso Bom, a gente tá voltando pra base Que a gente tem duas missões, né Josiah, beleza O Trelawney já tá no acampamento E o Bill É, nem pensei, velho Enrolei ainda pra dar um tirambasso de doze nesse maluco O que foi, John? É o Arthur Vou colocar meu chapéu de volta Beleza, chegamos O Bill tá por ali Eu tô com mantimentos aqui Deixa eu aproveitar Porque eu tô sem munição Então vamos ali na área de munições do acampamento R3 na roda de armas É isso que eu queria fazer Puta, agora eu já saí dali Muito obrigado, querido Tinha esquecido mesmo Pois é, Gabriel Tô louco pra jogar um Tarkovzito também Acho que amanhã vai ter live de Tarkov Mano, eu joguei uma run só de Skav E já tô bolado Já fiz uma run sensacional Sai cheio de item, filho Não, o Jag O Jack Bem, bem, bem Caralho essa referência Caralho essa referência Então ele nunca parou de morrer Arthur Arthur Um cachorro Um cachorro Você tá maluco, esse jogo é muito foda, né, mano Nossa, você tá maluco É muito foda, velho É da hora porque, tipo Nosso acampamento It's alive, sabe Tipo, as coisas acontecem Com você estando aqui ou não Isso é muito foda Você tá maluco Deixa eu pegar aqui Que a carroça tá cheia de munição Sério, Gabrielzão Puta que da hora, velho Ah, lá veio o Micah Chato pra cacete Deixa eu ajeitar só a Barbie por aqui Porque a Barbie tá mal feita Eita, eu tô com a boca toda rasgada, velho Ah, a gente quer parar as laterais Eu nunca gosto de deixar as laterais feitas, não Assim Ó, a Barbie tá no comprimento 6, filho Tá bonito Deixa eu ver se eu posso passar uma brilhantina Beleza Tão bonitão de novo Deixa eu pegar a missão O Belani tem missão ali pra mim Arthur Ah, já tá bem, Trellini Recuperou rápido da surra Bom, eu sei que você acha que eu sou um profundo de um profundo O que? Um homem de palavras e não de acção Há nada de um homem de todo Bem, eu acho que você é tão lento como um frio Um homem de água, mas ainda é um homem Eu posso te apresentar a um novo amigo melhor, e ele vai te dar todas as coisas decenas e roubáveis que um degenerante descoberto pode requerir. Eu poderia requerir toda a vida. O Arthur tem umas reações muito boas. Vamos lá, amigão. É, porque o roubo de carroça normalmente não é muito lucrativo, não. Porque o que pode acontecer ali? Olha o tamanho da minha barba, velho. A barba tá de respeito, hein, velho, na moral. E olha o que vocês tão falando da minha. Apesar que pra eu jogar essa aqui eu podia fazer assim, né, ó. Vai ficar mais a minha cara, mas eu devo estar toda torta porque eu não fiz isso na frente do espelho. Você parece que tem uma barba aqui. Você conhece eu. Eu gosto de fazer amigos em lugares baixos. Como você vai acabar aqui, de qualquer forma? Eu poderia perguntar o mesmo de você. Eu tenho alguns compromissos dessa forma. Algumas expensas para encontrar. Algumas expensas para encontrar. Algumas expensas? Algumas expensas? Algumas expensas? Algumas caras de caras? Até... Até... Bem... ... ... ... ... ... Gente! Esse javali tava voando. Ele tava voando. Ele tava voando. Era um javali voador, mano. Essa pele desse bicho já valeu uma fortuna. ... ... ... ... ... ... Lá, ... ... ... ... ... ... ... ... Pô, mais um esquema pra tentar ganhar dinheiro agora com carroças premiadas, né? Pô, quem dera, tonzeira. Se tiver uma barba dele, bate o vento, a barba até balança, filho. Boa, aqui eu não posso me armar, então tá tranquilo. Deixa eu só fazer um... Pera aí. Um afaguinho. Ih, não dá. Pois eu faço. Vamos ver se o contato é quente mesmo, né, irmão? Olá, Alden. Olá, Jozá, como você está? Dandy! E você, amigo? Como eu disse, tempos são difíceis. Minha senhora é uma mulher ruim, uma mulher terrível. Muitas são. Mas como é o trabalho, Alden? Ah, carro sem cavalo. Carro. Um homem desculpado não é um homem de novo, Alden. Não é um homem de novo. Meu amigo Arthur aqui tem um presente para você. Pagar o Alden. Não é um homem de novo, senhor? Fala-lhe Arthur. Ele é um de nós, um homem de distinção. Ok. Bem, isso é o tempo perfeito. Eu acho que você gostaria disso, Josá. Ele vai vir ao sul do Rio de Janeiro, através do Siltwater Strand. Obrigado, Alden. Obrigado, muito. Obrigado. Oh, e, Josá, se você ou Arthur are ever out Strawberry Way, ask for meu colega lá. Fala chamado Hector. Ele é também um dos... O que você chamou de nós de novo? Descouraged men, Alden. Isso é isso. Descouraged men, eu gosto disso. Bem, adeus, Alden. Ou, eu deveria dizer... Adieu. Oh, adieu, Josá. Adieu, Josá. Carruagem indo para o sul pela estrada do Rio, pelo rádio City Walter. Intens valiosos na caixa forte. A passageira é muito rica. A senhora é Chester Dempsey, uma aspirante e a cantora mais péssima. Usei-a com imaginação. Beleza. O que foi isso? Eu pensei que você gostaria de ver aquele pantomime. Riva-Rode através do Siltwater Strand, senhor. Ok. Eu acho que eu conheço um bom lugar para esperar. Segue-me. Ok, vamos. Por aqui. Vai, meu filho. Guia o caminho aí. É, você vê que tem pessoas... Bom, é aquilo, né? O cara está, como ele falou, pessoas desmotivadas, né? E aí ele vai lá e oferece uma oportunidade de se corromper para o cara e o cara abraça a oportunidade. Entregou para a gente a posição de uma carroça. O que eu vou te dizer? Simples como pode ser. Parece que muitos trabalhadores estão aqui nesses dias. Eram a pena. As unidades estão em cima. Então eles querem algo na parte. Como ele falou, O que foi, o Siltwater, pode criar muitas oportunidades para um homem na sua linha de trabalho. Eu não sei se eu vou voltar para o Siltwater. O que é isso? O que é isso? É só isso. É só isso. É só isso. Vai ficar muito longe antes disso. O Dutch tem um plano. O Dutch tem um plano. Ok. Isso deve ser. Ok. Aqui. Eu espero que nós não precisamos dessa. Ah, melhor segurança do desculpa. Então, o que você achou? Bem, de acordo com isso, o lute está em uma caixa que está no trás. Eu vou colocar uma pequena performance e você pode escurrir, abrir a caixa que abriu e levá-los de seus benefícios. E como eu abri a caixa que abriu sem que alguém abriu para mim? Isso deve funcionar. Hum. E eu posso fazer isso silêncio? Bem, eu espero que o silêncio completo não seja necessário. Mas você vai gostar de ter os seus cabelos? Esse é o Damsen. Oh, muito bom, olden. Bom, vamos tentar fazer furtivo, né? É aquela carroça ali, ó. Vamos lá. Veio. Vão emketar um desculpa aí e pegar o rocão para desculpa. Vocês se expande. Não deixem que eles te escurem ou você vai descuper a todo coisa. Concentra. Ah, sabia. Ele tá convencendo a mina com essa parada de cantar no show. Eu acho que ela só não é que dá-lhe. Cacete, mas os caras ficaram nas costas, e aí? Deixa eu pensar, calma aí, como é que a gente pode fazer isso aqui furtivo? Faiu, boa. Esse jogo é genial, né, velho? Moitivo do S, caraca, a moita não sai de mim, né, irmão? Tem sim, Matheus, é só seguir pela playlist do canal depois, tem como assistir o VOD aqui do Facebook, que é muito bom, mas tem como também seguir a playlist do YouTube. Ah, foi tranquilo, mano, roubamos rapidão a carruagem. E aí, Tiagão? Fabrício, tá na agulha esse vídeo, meu parceiro, tá na agulha, em breve vocês verão. Vou cantar muito, né, Tom? Um bom job, um bom job, tranquilo, ganhamos 200 dolinhos nessa missão facílima, a gente pode conseguir mais informações sobre carruagens em breve. Caçadores de recompensa. Caçadores de recompensa. Tá na nossa cola, jovens. Seria um problema se eles estivessem em cima do telhado da ponte. A pergunta é... Por que, caros amigos, eles estão fazendo isso aí? Isso aí se chama torre de sniper. É uma ponte Mas aí ele se transformou em uma torre de sniper Tá legal Eu queria saber como o cavalo dele Subiu ali, porque Ok Acho que eu vou embora mesmo, senhores Caraca, eu nem tinha colocado a máscara É, isso é um caçador de recompensa mesmo, né Então, vai entender esse jogo, né, mano Bom, a nossa próxima instrução é no Bill Então vamos pra lá Como o cavalo subiu ali naquele lugar Essa noite é um Patif Repórter E aí, Gabriel, salve, velho Cabelo do pé de pano tá maior que o meu Esse aqui não é o pé de pano, não Esse aqui é o brega É a brega O pé de pano era o outro, lembra O pé de pano foi o primeiro cavalo Nós devíamos ter colocado a música do pé de pano, né Tô fazendo errado já A música do pé de pano é o que dá todo o clima De velho oeste nesse jogo Mas enfim, essa aqui é a brega A brega foi uma que eu ganhei depois Ali, 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 ali Eu não posso dar um carinhozinho na brega, não Aqui não Depois eu passo um carinho na Game of the year Os cavalos gemem muito, mano Opa, tem duas missões agora Eu tô indo na do Bill E aqui embaixo tem a do Roussi Ah, mano, acho que eu vou fazer a do Roussi Vamos fazer a do Bill A do Bill parece ser a última do acupamento Depois eu faço a do Roussi Roussi, Matheus Qual o Rift de Repetição que a gente ganha, Thales? Não é esse que eu tô, não? Conami Code Caraca, Cláuber Aí, tu como? Desenterrou o meme, mano Muito bom, muito bom Respect, bro Respect Vambora Eu acho que eu atropelei um peru, velho Ai, meu peru Thiago Paiva Obrigado por compartilhar Ribeiro, que apeta E Matheus Biser Obrigado pelas 25 estrelas, mano Ah, para de me travar, cara Esse acampamento aqui é um acampamento merda, hein, mano Deixa eu falar com o Bill Vamos ver o que ele precisa Qual é que é o meu parceiro? Vamos ver Nós temos algo que está cozinhando Você pode estar interessado em mim Eu vou gostar do sonho disso? Eu já estou cozinhando desde o Horseshoe Mas você foi e tirou toda aquela comocência em Valentim Agora, nós estávamos preparando para roubar o banco lá Até você se envolvendo com todo aquele nonsense E, eu não sei, eu só me sinto que é um negócio não terminado Isso não foi a minha culpa Foi apenas uma dessas coisas Como é que, toda vez que eu estou em problemas Eu estou chamado de foda e de idiota Mas quando você está em problemas Oh, é só uma dessas coisas É um ponto bom, Arthur Um ponto muito bom Tudo bem, mas o que vocês querem que eu faça? Eita Você realmente acha que é valido ir para lá? O quatro de nós podemos atingir o banco fácil Mas eu não vou mentir para você Há uma lei que nós vamos atingir E se eu estou sério? Não, apenas os garotos locais Estão sendo regrados e pressionados Você quer dizer? Se nós vamos inando rápido e tranquilo Nós podemos atingir o bem Se há quatro de nós, eu quero dizer E vocês acham que é valido o risco? É um banco, Arthur Então? É o take bom? De acordo com o cara que eu conheci, sim É o fim das vendas Há bastante dinheiro e há bastante pessoas Muitas perguntas Ok, eu acho que é É worth taking a look Nós devemos esperar até a manhã Em qualquer caso Eu preciso mudar de essas regras Se eu vou performar Ok Então, Bill Isso deveria ser valido Oh, é É melhor saltar o banco, meus queridos Let's go Mr. Morgan Mr. Strauss That man The debtor Thomas Downs Apparently he's dead Dead? Huh Well, I think he didn't seem very well His wife I believe he has a wife and child She will assume the debt, of course Of course Then you can Head up there and collect We lent them a lot of money Ok Gentlemen Let's go rob ourselves a bank What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead As a distraction Then we're just gonna rush on in afterwards Just a small bank in a low town Nothing that big in way of security We just need to bring you along as a insurance policy Yeah, sounds about right Ok Ah, caceta, tô preocupado, velho Bom, vamos lá Hum Deixa eu não dar nem pegar as vintas aqui Deixa eu tentar recuperar Bom, tô com o Dead Eye, acho que cheio Primeira robobank, meus queridos Primeira height I'll show you boys how it's done What are you thinking this time? I don't know Fellers always like the lost little girl But nobody plays a drunken harlot boy like me Nita should work Once he's got him distracted We'll move in When I was scouting the place the other day There was only a couple of guards We deal with them And any customers who are feeling brave And you always fancy yourself as the voltman, right Arthur? Now I see why you brought me Hey, I'm more than a villain Nah, best I do it Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with that gray boy? What? Beleza, essa carroça atrapalhou um pouquinho, hein? Eu vou pôr o lenço, calma Eu vou pôr agora, senão vai esquecer, mano Murção do mal, filho Tô nervoso, chat Ah, a gente vai assaltar em Valentine Eu não tinha entendido isso Levin' that bank behind Not really Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic I guess we went a bit beyond working it We shot the place to hell You did, Morgan Not me I played it cool up there Couple of punch-ups Dealt with some old Driscoll's Ah, is that right? Like I said You mess up It's just one of them things I mess up I'm the prize idiot Well, Bill I don't know what to tell you I'm surprised if you haven't already ripped me about that dynamite again One mistake And I'll never leave it down What do you need? A pad on the back A metal Just know I got the lead on this one We'll see about that Once things get going So, thinking this through You robbed Cornwall's train We shoot a heap of his men in Valentine We robbed his stage, coach This is just dawning on you now And now You go back to the one place He knew where to find us I was a genius Of them People never look at us Right under their nose I'm not sure if that's always true What's happened to you? You're getting real nervy in your old age The last few weeks happened Forget about Cornwall He can't have many men left at this point Got a bit hairy in that barn But we all walked away fine from that Didn't walk away with much If four of us could deal with them in Valentine And four of us could deal with them after the coach robbery I ain't too worried If you say so Caraca, Victor, muito obrigado pela sua mensagem, meu querido De verdade Fico muito feliz Hoje foi um dia de receber muitas mensagens Cara, muito carinhosas e tal E, brother Ler o seu texto é muito importante pra mim, irmão Obrigado mesmo, viu, velho? Tamo junto Fico feliz em saber E esse dia eu não vou pra pousar lag, irmão Pior que eu já sei que não vou Mas obrigado, mano Obrigado mesmo A gente ainda vai se trombar Confia, claro Pois é, mas o Zé Comer foi foda, pô Pior que é um puta urso leidário Boa cara de mal Oh, yeah Ah, mano O modo foto desse jogo Podia ser um pouquinho melhor, né, velho Podia ser no PC A gente podia ter um Ansel Pra tirar foto nesse jogo Enfim Vamos lá, claro Sem perder o risco Lembrando que a minha recompensa aqui é em Valentine Meu amigo E eu já de máscara Mó pala Oh, meu Deus Oh, brega Tá toda sujinha, meu Deus Tadinha O cavalo da frente é mó largo Pois é, né, velho Ele tem as patas grandonas e tal Meu cavalo é magrinho O meu bichinho corre, viu, fi? Caraca, a cidade tá muito movimentada, velho Vamos tentar limpar um pouquinho Deixa eu alimentar ela Experimentar bem ela, velho Porque aqui a situação vai ser complicada Of course Go to work Of course Alright, keep it cool And follow me, fellas Então, nós nunca decidimos, é a pequena garota que você quer, ou a garota drástica? Ah, claro, você sabe que eu gosto da garota. Ah, abriu o decotão. Você é um bucho de filhos de pecadores e de coração, Zelotia. Agora, onde ele está? Se você estiver pronto, vá embora. Boa sorte, senhoras e senhores. Nós temos isso. Onde ele está? Onde ele está? Você vê ele? Eu realmente agradeço a você. Cadê minhas armas, velho? Ah, sério, mano. Ok, vamos lá. Mamãe, espere. Espere até que ela vá, realmente. Estou sem mim. Estou sem minhas armas, velho. Eu não acredito que eu deixei as armas no cavalo. Puta que pariu. Estou sem minhas armas, velho. Estou sem minhas armas, velho. Estou sem minhas mãos. Estou sem minhas roubadas. Ninguém move! Ninguém move! Estou sem minhas! Estou sem minhas! Estou sem minhas! Enfim a porta. Está fechada. Nós estamos bem. Estou sem minhas... Nossa! Abre logo! Vai, abre Ah, mano, não é possível, velho Abre, meu filho Sai daqui, otário Abre, meu filho I'm in Someone come make sure the chute behaves himself in here Come here Open the lockboxes now I... The manager does that I... God damn it Now what? Guess I'll crack them or blow them up Keep an eye out I'll be as quick as I can Reckon I'm gonna have to blow them Ok We gotta move before they blow The law will be all over us Now you shut the hell up and be still Será que eu tenho que acender? Bom, acho que se acender o pavio de um, ele vai estourar as outras dinamites, né? Não precisa acender o pavio de todas I'm gonna get a bullet in it Come and... It's not run It's not run The law Hurry up in there Throw in the doors Boa mano Cofre 1, 3.250 Cofre 2, 4.000 Cofre 3, 2.700 Esse cofre aqui vai ter bastante pelo jeito 15.000 Faltou um cofre Se a gente não tinha visto A gente precisa ir embora velho Não Ah porra, nossa Caraca, que ideia genial Olha, muito boa ela Muito inteligente a moça Nossa, foi todo Foi todo Come on, let it go right Come on Let's go, come on Nossa, olha Ai, cacete, tomei God, come to the horses Nossa, moleque Cadê a máscara? Deixa eu pegar o Lancaster Aqui que ele é melhor Isso aqui Mano Mano, eu sou procurado Vivo ou morto aqui Vou ter que ficar sem bilha aqui em valentário Muito tempo Gente, vocês estão atindo em mim Vocês sabem, né Tipo Tá bom A gente já despistou eles Eu matei todos Ok, não todos Look out More of the sons Do you see any more of them? Look out Hum, o rifle novo dá mais dano, velho Oh, não, né Oh, não, né Oh, não I guess that I made arm them God damn it There's more of them Come on, get across Gotta beat that train, Morgan All right I think we lost Thank you, gentlemen That was stupid and dangerous Thank you, Bill Muito zero, muito zero I don't see the problem Yeah, now it is the problem Well, this is a very good take That you'll be happy Even if it did come with a heap of trouble Ah, it was fun Maybe you're right Now, go on, get out of here Have some other business to attend to Don't head directly back to camp And make sure you ain't followed Oh, okay This is down Meu garoto, isso foi muito da hora Você tá maluco Vamos lá pro rancho fazer a missão Cara, isso foi muito legal, velho Nossa, foi muito divertido, velho Que tensão do cacete Que assalto da hora Que trilha sonora maravilhosa Puta que pariu, Rockstar Sério Tá maluco O Zeco Mel vai comprar muita cesta Vai comprar muito mel Eu gostava de peixe, o Zeco Mel Não era peixe ou era bife Sei lá, eu gostava de comida Caraca, velho Nossa, foi muito bom Você tá maluco Eu, nessa hora Eu fico muito preocupado Com o meu cavalo, velho Porque se eu morrer, foda-se Mas se o cavalo morrer Não tem volta, né Ainda bem que a brega tá inteira Cara, que raiva Eu esqueci como é que faz um monte de coisa, mano Como é que faz carinho no cavalo Aqui, lembra Tá, é só pressionar analógico Ah, é pra alimentar ela Eu acho que é só ir cavalo, né Ah, eu pego aqui a comidinha Deixa eu dar uma beterrabinha pra ela Vou apesar que não deu não Mas vambora Que a brega, filho Representa, mano A xixinha é muito foda, velho Você tá maluco O dinheiro ficou pra você? Por enquanto, nada Eu acho que ainda tem que finalizar a missão Devo ter que entregar o dinheiro antes Mas acho que vai ficar uns Mano, brincando Será que vai ficar uns 5 mil, velho É o mínimo que eu acho que vai ter que ficar aí Então, eu tenho o reanimador Ô, Carlos O problema é que o reanimador Você precisa usar no cavalo Se o cavalo morre no meio de uma situação daquela lista Você não consegue levantar ele, mano É foda Meu irmão não está frio no meio E você voltou aqui Archie Eu quase pagou o que era vindo O seu irmão sabia as regras Quando ele pegou o dinheiro Agora, eu me desculpe O jeito que as coisas se tornaram Mas ele tinha uma escolha Não é minha culpa O jeito que o mundo está Ele não tinha uma escolha Ele era bom E ele fez bem Não havia uma escolha E você foi tão bom E você foi tão bom E não me desculpe Você teve uma escolha Você fala como se a matou Era algo que eu me importava Você nunca se perguntou A eternidade Você deveria Eu espero que seja Foda e terrível, senhora Downs Senão eu sinto que Eu já me desculpe Uma taxa falsa Agora, por favor Me dê o dinheiro Você tem um olho Ou você tem um olho Ou um pouco de respeito O que é isso, cara? Eu não tenho um olho Não respeito Por que você? Bem, talvez quando a sua mãe terminou morrindo o seu pai Eu vou manter ela em branco Na sua parte Você acha que isso, cara? Talvez você pode, senhor E talvez outras eventos vão transpirar Você melhor que se inscreva Porque eu vou Minha minha palavra sobre isso Vengeance é um idiota Cain Ah, Mrs. Downs Obrigado por sua punctualidade É perto da de Deus, não é? Isso é cleanliness Caraca, que cruel, velho Vocês lembram desse caso? Não sei se vocês chegaram a acompanhar a série Mas esse cara tava devendo dinheiro pro acampamento E eu que vim cobrar Velho, eu surrei esse maluco E aí a gente descobre que ele tá tipo com o pé na cova e tal Mas a gente não perdoa a dívida não, velho Caraca, que cruel E ele morreu depois de um tempo E agora a gente foi lá cobrar o dinheiro da DAS Caraca, pesadíssimo Nossa, 2750 Meu Deus Juarez Juarez, muito obrigado pelas estrelas, meu querido Tamo junto Bruno Miné Obrigado por compartilhar Vinicius, obrigado pelas estrelas Guilherme Zompiro Obrigado pelas estrelas, mano Zompica, molecada Beleza Fizemos a missão Uma questão de missão, inclusive Isso sobrou do Rossi Mano, eu acho que eu não posso passar perto de Valentine Ah, 380 dólares Tá tranquilo Dá até pra pagar depois Roubei dois mil e pouco Se for o caso, né Tem uma recompensa de 50 aqui 380 na região de New Hun Manover Ah não, eu tô procurando Vivo ou Morto aqui, ó É, ali é foda Ali é foda, ali é foda Aqui eu tenho não recompensa E aqui eu tô procurando Vivo ou Morto Que é em Blackwater Beleza A gente tem a missão do Rossi Pra fazer Essa missão foi muito boa, hein, mano Não tem dublagem não, queridos O jogo não tem dublagem não Ahn, bom Tem nada pra fazer aqui no acampamento, né Olha que bonitinho O Bill me dá informação de carruagens Mas enfim A gente vai voltar pro nosso objetivo Que é Fazer com o Rossi Isso vai acabar com as missões por aqui Até por isso eu quero fazer Quero ver o que vai acontecer depois disso Rossi Tá marcado já Câmera, eu esqueci? Ô, louco Obrigado quem avisou Eu tirei pra vocês vir Sentirem um pouco do clima da animação ali Eu não ficar em cima estragando, né É uma parada de ver ele viajando De ver ele A música tocando e tal Enfim Desculpa pela demora pra eu voltar aí E as armas secretas? Vamos, mano A princípio eu quero zerar o jogo, tá ligado? Mas qualquer dia a gente pode fazer uma live Só fazendo os secundários Caçando os animais Pegando a arma secreta e tal Acho que seria divertido também É bacana dar uma grindada no jogo Antes de zerar a campanha, né Então a gente pode fazer A minha intenção agora é nos próximos dias Ter bastante live de Red Dead Principalmente agora até dezembro E... Sempre ter duas livesinhas, sabe? Uma de Red Dead e uma de outro jogo E... Pra gente zerar ele juntos aqui Vai ser bem legal Carroça parada ali, abandonou Nada, que estranho Oh, meu Deus! Por que bative desumilho, o que eu fiz? O que eu fiz? Lucas, obrigado por compartilhar, meu querido Porra, eu tô full, humildade, mano Boa, meu querido Boa, meu querido Boa, meu querido Boa, meu querido Eu tenho uma reunião com a senhora Braithwaite Minha associação já está aqui Boa, isso é suficiente Vamos lá Boa, meu querido Beleza, eu fui pelo cabelo todo torto Ah, por favor, come in, senhor This way, senhor Uma garota para te ver, ma'am. Então, seu amigo, o outro vendedor de liqueur. Olá. Olá, ma'am. Arthur, bem-vindo. Nós estamos apenas jogando cripto. Arthur Morgan, senhora Catherine Braithwaite. Boa noite a te ver novamente. Aparentemente. Então, este é o grande e tão bom como ele se vê? Bem, ele é provavelmente grande, mas sua inteligência é uma questão de alguma conjeção. Alguns dizem que ele é tão bom como ele se vê, mas eu acho que, bem, ele não é tão bom. Então, esses são os garotos que vão para Caligar Hall? Sim, nós podemos cuidar disso para você, mas um não é de ser coro. Tem a questão de dinheiro. Nós temos dinheiro, senhor Matthews. Papis, bonds, metais? Ela não vai pagar você com uma certificada, você queira. Não é a criança só o mais bonito marido. Parece que uma senhora pode morrer monstros, depois de tudo. Que porrada, Stewie. Toma um tempo grosseiríssimo. Posso ir para Caligar? Não. Vem, garoto, vamos lá, que a gente tem uma missão para fazer. Nem sei o que tem que fazer aqui, mas foi boa a resposta do maluco. Tudo bem, vamos acabar com isso. Você estava quieto lá. Deixa eu ver para onde estamos indo. Eita. Vitor, eu acho que o Detroit e o State of Decay foram muito bons, mano. Eu acho que o senhor está fazendo isso. Não, eu acho que o senhor está fazendo. Não, eu acho que o senhor está fazendo. Eu acho que o senhor está fazendo o meu boot do meu hook? Não, sua sinalidade, cara. José realmente escolhendo o certo amigo para o Teo da Manor, não é? Ah, eu sou um tipo de tipo de tipo. Um desses familiares tem um gosso de alguma forma. Ele acha que... O quão vai pegar isso em riquezas, eu gosto de riquezas. Eles realmente perderam dinheiro na finalização do todo isso. José sabe o que ele está fazendo. Ele, mas faz? O mestre do nada. Sim, sim, sim. Até agora, nós destruímos os braços de peso, tentamos vender a chine para eles. Eles estão a fazer isso, cara. Que eu estou muito ansiando, por favor. Eles disseram que o cara Greg deriva de segurança, naquela empresa na salão. Você só roubou seus cavalos também. Você foi você? Jesus. Então, nós vamos lá, é isso? Não se preocupe, eu tenho um plano. As camadas vão lá e vão lá todo o tempo, com suprimentos, equipamentos, pagos. Especialmente agora, eles estão tomando todo esse músculo extra. Nós estamos fazendo uma entrega, é tudo isso. Só deixe-me para mim, eu posso falar um cachorro de um camada de carne. Eu não estou entendendo qual é o plano da bebida, mas ok. Caraca, depois eu vou lá ver isso, João. Que da hora. Obrigadão, Hugo. Tamo junto, querido. É nóis. Quando sair online, é deusida. Puta, adeus mesmo, mano. Preciso ver como é que eu vou fazer para jogar com os meninos, velho. Porque o Drizzt está jogando no Xbox One. Hoje eu jogo, nem se está jogando mais. O Funkter Merch está no Xbox One, o Castanha está no Xbox One. Eu estou no Play 4. Então eu tenho que pegar para o Xbox. O que é que você está jogando? Minha arma atrapassou ali Ah, que da hora, que da hora. Ah, isso aqui é mais imersivo. As tal das bebidas. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui é mais um novo. Eu vim de Donegal. Na Irlanda. Você não diz? Sim. Eles disseram que você entendia. Há algum tipo de incidente na cidade. Eu disse que ia levar isso aqui. Não perguntar as perguntas, eu diria que não. Lá, tipo de negócio. Antes de os oficiales chegaram lá, eles disseram. Ok, ok. Descubra aqui. Como você tinha que chegar lá? Ah, obrigado, amigo. Obrigado, Sean. Hamish. Bom conhecimento, Hamish. Bom conhecimento, Hamish. É um pouco de país que você tem aqui. E não é tão bom como Connemara, mas é um pouco mais bom. Minha gente vem para Scott. É isso aí? E você e eu são quase amigos. Meio. Justo aqui. É direto de caminho direto. Tá ficando. É porventos, então posso manter normalmente de todos esses entregas que começaram. Sim. Quando eles disseram que estava procurando mais impedimentos na cidade, estou com uma chance. Nunca me saiu com uma voz longa pra fazer desculpa pra chamar de cuidado e desculpa. É. E eles disseram que era uma perda para um pedido e desculpa tirar uma peça jurídica. E eles disseram que eles olham mais comprido em cidade. É o mesmo com isso, não é? Sim, o Sr. Gray tem um monte de problemas agora com outra família por aqui. Um monte de coveteiros tentando sabotar sua vivência. Disgustível! Oh, meu Deus, eu estou desculpa de ouvir isso, Amish. Parece que você definitivamente merece esse bebê. Você não sabe o que acontece? Só está lá. Ah, está lá. Você pode descarar aqui. Aqui? Os carros são como uma espécieira, não é? Desculpe? Nada. É grande. É um lugar que você tem aqui. Lembra-me de uma das grandes casas lá em Donegal. Um lugar muito acionado, como eles eram, Amish. Um lugar muito acionado. Porque se alguns carros tiveram todo o dinheiro, eles podem construir um lugar muito acionado acionado. Bem, o homem comum é um homem de nada, sim? Sim, sim, sim. Ok, sim. Vamos, Arthur. O que você está jogando? Estava gostando do monólogo. Eu estou feliz que eu não sou seu irmão. O que? Vamos continuar com isso. Eu não sou o que estava jogando. Eu gostaria do chapéu do cara. Ficou bonito, ficou bonito o chapéu novo. Eduardo, o The Last of Us 2 tem um potencial surreal, irmão. Tudo bem. Você já tem essas coisas prontas. Ok. Nossa, vocês estão preparando um molotov com as bebidas, velho. Que loucura. Tem muitos guardas lá. Aqui é o que eu sinto que devemos lidar com as coisas. Você vai para o jardim. Claro. E você? Eu vou lidar com as bebidas. A grandeza. A grandeza. Todos os guardas. A grandeza. A grandeza. E a grandeza. Mas, não tem frio. A grandeza. E esse antigo baile ali deve subir como uma torta. Quantos de esses meninos você acha que você precisa? Eles deveriam fazer. Vamos sair de trás. Olha, uma vez que eles nos acima, não haverá nada de volta, então, move rápido. Claro, eu sou rebelde, cara. Eu estava barbando de manhã de casas. Vamos cair de cair. Vamos cair de cair. Quiet, tem alguém que vem na esquerda. O que aconteceu? Oh, aquela carroça ali, eu tenho que guardar ela. Cara, aquela carroça ali está cheia de dinheiro. Tá, pronto, você está aqui de grande, velho. Vamos lá. A gente explorou o Moonshine, que o Moonshine é mega... Eu ia falar radioativo, mas é inflamável. Caraca, tem campo pra cacete pra encher, pra passar o negócio. Tá, mas tem mais dois. Tem um guardinha virado pra cá. Como que eu vou passar por esse guarda, mano? Tá, ele distraiu. Vambora. Boa. Vamos lá. Cara, que tensão, né, velho Salve, Berto Prazer ter você aqui, meu querido Espero que curta as lives Tamo junto, irmão Mais dois, vamos lá Ah, nenhum guarda-vilhado pra mim Dá pra dar um rushzinho aqui, hein Mano, que tensão, velho Tá, agora vamos encontrar com o Xano No celeiro Ih, tem inimigo no caminho, hein We'll give this a quick dowsing as well Think she'll go, Arthur Light her up I'll give you four times Yeah Now let's burn those bloody fields to the ground You'll pay for this You ain't leaving here Put the other keys, fellas You keep pouring them Somebody shoot them already Quiet, 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 quiet Quiet, quiet, quiet Nossa, que bocaço, moleque O maluco até rebolou ali Mandou o El Chamala They seem to be taken This is a goddamn Disgustible Watch yourselves They're gonna run out of here The wagon we saw come in here They can nick the horses from that Alright, where is he? This way Look out There come all of them Come on Oh, God, woman in Olha o fogo, olha a iluminação Olha que foda They didn't tell you that we're an army They didn't tell me nothing Nobody out of here Stay with me See, there it is Maybe they haven't unloaded our cash yet Osea better get us paid real well for this Bloody right Alright, come on We'll take those horses We'll see if the payroll was actually in there Hurry up Oh, boy We did good, Morgan We did good Alright, well, let's go Looky here You get them horses Free matter Come on Okay, let's get the hell out of here Fast You're right Follow me Okay, let's get the hell out of here Okay, let's get the hell out of here Okay, there's more of them Let' go ahead There going straight out to Wookie He's going straight in with the butt gate He's going straight out to Wookie Jesus, that turned into a white party You call that a party? That right weird half got our money's worth already Let's just get out of here first Nossa, que missão foda. Você tá maluco, velho. Caraca, muita hora. Você tá doida. Eu acho que nós ganhamos eles. Nós conseguimos. Foi uma noite. Claro. Interessante, até a luta que a doutor nos colocou no meio aqui. Ah, eu espero que ele e José estão escrevendo que há algum dinheiro no final. O que agora? Volte para o campo. Você vem? Claro. Mano, que missão boa, velho. Você tá maluco? Ah, Pedro, eu vi. É mais um dos absurdos, né, irmão? Nada a ver. Os caras acham que a gente tem que ter horário de trabalho. Mas é biguia do caralho para tentar controlar mais as pessoas, né, mano? Deixa eu passar. Eles colocaram um monte de lei absurda. Tipo, youtubers devem ter horário de trabalho. Como se a gente fosse contratado pelo YouTube. Como se a gente fosse Série T, tá ligado? E aí, no meio daquele monte de baboseira. Tentei lá, viu? Porque o governo... Tinha alguma coisa sobre conteúdos, sabe? Os caras não conseguem comprar essas coisas, não. Nem quisessem muito. Internet, bro. O governo ainda não entendeu como é que funcionam essas paradas. Vamos ver, né? Mano, mais uma missão muito boa. E tem mais uma missão aqui, velho. Qual que é essa missão que tá dando aqui? Mika Bell. O Mika precisa falar com você, velho. O Mika já tinha começado a falar com a gente, né? O Gão, a previsão antes era final de novembro. Os testes devem começar por volta ali de dezembro. Lançamento oficial do app lá por fevereiro. Então, deve demorar bastante ainda. Sim, Matheus. Eu tenho uma RTX, meu querido. Foi um presente da NVIDIA. A gente tá jogando isso aqui no Play 4, né? Então, não tá nem perto do resultado que teria com uma RTX. Mas... Dá o tempo de opção, né? Depois eu vou dar uma olhada, Eduardão. Obrigado, meu querido. Bate bem, Kep. Eu posso provar. Vamos ver aqui como o Mika quer. O Mika quer ir para o Mika quer ir para o Mika quer ir para o Mika. O que você está curioso? Eu acho. Senhor, meu querido. Doutor, você diz, meu querido. É a paz, Doutor. Os Adriscois. Eu quero dizer, eu acho que há um jeito. O que você está falando? Falei as palavras bem, meu querido. Eu conheci um par de Adriscois. Na rua na cidade. E as coisas estão começando a ficar estranho. Mas você sabe como eu estou em uma luta, né? Como um tigre. De qualquer forma, de alguma forma não foi, mas nós estávamos a conversa e eles sugeriram um par de luta para acabar com as coisas. Como um garoto. Garoto. Como? E aí, caraca. Você perdeu sua mente? Você sempre nos diz, Doutor, faça o que tem que ser feito, mas não lutar com as guerras, não vale lutar. Eles quer um par de luta, é uma maldade. Claro, é provavelmente uma maldade, mas o que temos que perder para achar? Falei. Nós não estamos ficando, porque você vai nos proteger. É uma maldade, você chame muito de eles, se não é uma maldade, é uma maldade. Eu não vejo o ponto em qualquer coisa. É uma maldade, tem que levar. Eu matou irmão de Combe. Um tempo há muito tempo. Então ele matou uma mulher que eu amo, Doutor. Como você diz, é um tempo há muito tempo, Doutor. Eita porra. Caraca, mano, conversar com os outros Riscos é complicado. Mas enfim, a gente vai estar lá para proteger qualquer merda aqui, daí a gente segura as pontas. Valeu, Matheus, é nóis, mano. Caraca, eu tô nervoso, velho. Ô, Doutor, cacete. Não traga meu cavalo, não, pô. Sim. Reunião com os outros Riscos, velho. Você sabe, eu já estava lutando em casa por tão tempo agora, eu não consigo lembrar um tempo quando era diferente. E você ainda está lutando agora? Não se esqueça disso. Aqui ele vai, Doutor Thomas. E aí, Doutor Thomas, é um plano que você não se sente? Bem, talvez você seja bem. Só que nervoso. Vamos não gastar mais vidas precisando. Eu não gasto vidas aqui. Eu estou salvando eles. O que você disse? Nós temos Pinkertons que nos seguem. Por causa do Blackwater? E Levítica Cornwall e seu armário privado. Então, quem sabe quando essa coisa localha do Rio de Janeiro vai chegar a frente? Hum? E nós realmente tentamos lutar contra todas essas fronteiras e O'Driscoll? Há uma sabedoria nela. Eu espero que seja, senhores, mas como eu disse, eu não vou. Olha, você não vai nem ser o que você está em perigo. Vamos lá, encontrar uma boa perda para você se inscrever em. Você tem aquele arma, não? Sim, sim. É, o plano deles até que não é tão... Assim, é muito arriscado. Por quê? Porque eles querem entrar em uma reunião com os O'Driscolls com a possibilidade dos O'Driscolls quererem pasta, ligado? Vamos lá. Hey, up there. Men on the ridge. O'Driscolls... ...como do look of them. Eu não gosto de ter o olho em nós. Nós estamos perto. Você será os olhos em breve. Talvez ele está certo. Talvez eu tenha pressionado muito forte. Chegou-nos em situações que poderia ser mais segura. Eu só... Eu vejo todos esses mouths que temos que alimentar, e eu... Eu sonro muito... Ei, caro demais. Esse é o meu problema. Caro demais? Não há algo assim. Isso é maldita de dois de vocês. Isso pode ser. Michael pode ser full of shit. Colmo Driscoll pode ser full of shit. A promessa dessa grande nação. Menos criados igual. Libertad e justiça para todos. O cara, não é que o jogo ficou corrido. É como eu fui fazendo todas as missões secundárias, ajeitando tudo, pano o personagem, preparando a cidade. A hora que eu fui fazer as missões que foram nessa live, todas as missões estavam na etapa final. Então é por isso que deu essa impressão de que estava tudo corrido. É porque a gente está finalizando muitos capítulos, entendeu? Tudo numa parada só. É por isso que deu essa impressão de que o jogo ficou corrido. Os beta testers, Hugo, vão ser baseados no jogo. no sistema operacional. Quando rolar, eu vou compartilhar com vocês um formuláriozinho. E vai ser baseado no que você usa. Então, por exemplo, eu uso o celular, o Samsung S9, o Samsung S7. Então a gente vai fazer uma lista de quantidade de pessoas por amostragem e testar baseado no aparelho, no mobile que você tiver, entendeu? Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Que porra é essa? Olá, Doutor. Há um tempo. Claro. Então, como está a sua família? Eles ainda acreditam em você? Um mundo melhor. Um mundo pura. Como está isso? Tudo bem. Como está aquele score que você ganhou de nós? Qual? Eu gostei disso. Como eu disse, esse é um líder de carismático. A lota de calor nos estamos nessa vez. A dois de nós. A whole heap de problemas. Eles me ofereceram um preço, Doutor, para você entrar. Por que você não pegou isso? Bem, você ainda pode. Eu estou... Desculpe sobre o seu irmão. Eu nunca gostei muito. Eu gostei. Annabelle. Você sempre gostou da senhora, Doutor Van der Linde. Eu gostei disso com você. O que estamos fazendo aqui? Com. Homem. É isso que está terminado? Não. Você não está morto, não é? Não! 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 Eu não sei, Colum tem a sensação. Mandar eles ao lado da luta, não sei. Esses momentos estranhos. Eles mataram Seamus. F*** a whole lota deles! Com esse cara Colum, nós podemos lutar de todos eles. Verdade. Ele está escapando! Fácil ele! Relax! Relax! Eu tenho ele! Eu vou te matar? Não, ainda não. Claro que não. Não, ainda não. Mas eu vou... Não, ainda não. Finalmente. Puta os armas lá. Tem umilar atrás dele! É bom ver você. Olá, Cone. Como é a peça? Eu não me sinto. Você vai. Sceptico, isso não é bom. Agora, diga-me... Um bom arma como você... Mas por que você ainda está indo ao redor? Você poderia vir comigo e fazer real dinheiro? Isso não é sobre o dinheiro, Cone. Não, não. É a famosa doutora, Cone. Você matou um monte de meus filhos. A 6.5. Eu não tenho certeza o que você está falando. Você mentira, meu amigo. Eu pensei que o Doutor ensinou a verdade. Deixe-me ir, Cone. E acabar com toda essa coisa entre vocês dois. Todos temos problemas reales agora. De forma que eu vejo. Eles pegam ele. Eles esqueçam de mim. Eles não são os esquecimentos. Se eu fosse você... Eu correria assim que eu tinha. Eu sei que você iria. Vamos ver. Nós ficamos nervosos para a rescatação. Pegamos todos os seus filhos. Vamos lá. E desaparecer. Você só se encontrou com ele para pegar eu? Claro. Ele vai ser muito louco. Ele vai virar uma região aqui. E tem muita coisa aqui. E a lei vai esperar para ele. Arthur? Arthur? Eu esqueci com você. Olha o que significa isso. Tá sim. Ela anda. ע! ставля csak! 속 coincide吗! Que merda! Que merda! Que merda! Meu Deus, velho! Que merda! Que merda! Que merda! Eu não quero ir para o México! Eu quero ir para casa! Deixe, eu quero voltar em um minuto! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Minhas armas! Eu preciso pegar minhas armas! Que merda! 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 Eita, mas a patrulha tá pesadíssima. Vou ter que matar todos mesmo, véi. Vambora. Ah, sério, mano? Que caraca, velho, que tenso. Caraca, Nath, você chegou muito tarde. Olha que bom que você está aí, coração. Sem ponto, eu vou ser aqui na live. Caraca, olha isso. Vou tirar a câmera para a gente sentir o clima. Arthur. Arthur. Por favor! Eu disse que era uma situação... Meu garoto, meu garoto, o que? Ele me pegou, mas eu me peguei. Sim, sim, você fez. Miss Grimshaw, eu preciso de ajuda! Rev. Swanson! Ele vai dar a lei... Claro que ele foi! Desculpe, Arthur. É um pouco tarde para desculpas. Swanson! Sr. Morgan, Sr. Morgan, você está segura agora! Oh, vamos lá para desculpas! Você está segura agora, Arthur? Ok. Eu tenho você. Você está segura agora. Isso é bonito, é verdade. Isso é verdade. Miss Grimshaw, você está com ele um tempo? Claro. Você está bem, Sr. Morgan. Você está em casa. Eu pensei que eu iria te dar a destruição, Sr. Morgan... E essa barba Poderosíssima Que isso, hein, mano Tá maluco, tá maluco, velho Olha essa barba, mano Sua barba não crescerá mais, a não ser que você use Tônico capilar, cada uso de tônico permitirá Que sua barba cresça um pouco mais Como que eu uso tônico? Será que eu tenho aqui, hein? Tônico moonshine Vida, remédio Vida, remédio Porra, depois eu preciso procurar o tônico aí Tônico de fôlego Olhos da morte Depois eu procuro qual que é o tônico capilar Talvez eu tenha aqui no salão de cabeleireiro Não sei Ai, caraca, velho Essa foi tença, hein? Você tá usando de uma mudancinha de roupas, eu acho Então vamos aqui Vamos planejar Vamos usar um kit diferente Eu acho que muita coisa vai acontecer A partir de agora Então essa roupa aqui já deu bastante Já deu pro gasto já, né? Vamos ver Dá pra usar uma para temperaturas médias Deixa eu ver Dá pra usar isso rebelde Mas aí tirar esse casaco Esse casaco é feio Ah, isso aqui é até maneiro, hein, velho Deixa eu ver Ficou muito quente a minha roupa Ah, ficou bonitão, mano Ficou um chapéu legal Você conhece algo, Arthur? O que? Você sempre foi especial para mim Todos esses anos Todos esses coisas que fizemos Bom coisa Bola coisa Todos esses pessoas que vimos Passaram tudo Você sempre foi especial Nós estamos vivendo ou morrendo Nessa época, Dutch Eu acho que nós vamos encontrar Nessa vez Estou dormindo, jovem Sim, hoje eu acordei Às oito da manhã E por causa do meu fuso Ainda está bagunçado, né? Então é engraçado Meu fuso está bagunçado Então eu estou dormindo Em horários humanos Tipo, dormindo às onze Acordando às oito Então eu acho que eu vou tomar um banho E dormir, velho Porque eu estou muito soninho Mas acho que amanhã Estou de volta Queria agradecer Por todo mundo Que assistiu até aqui Estamos com 38% do jogo Amanhã tem mais live Creio que tem duas Uma de Red Dead E a outra Ou de Battlefield Ou de Tarkov Essa semana também Vai ter Rainbow E, enfim Eu queria agradecer A todo mundo Que assistiu até aqui Desculpa quem chegou Criarate Chegou agora Mas é porque Eu estou cansado, velho Acreditem Eu não queria Estar com horário arrumado Está foda Mas A gente vai falando por aqui E espero vocês Na live amanhã Está bom? Porque está muito legal Lembrando Eu estou postando Essas paradas Não listadas Depois também Então, gente Muito obrigado A todo mundo Que assistiu E Amanhã eu estou Eu nem sei Quanto tempo foi de live Só sair jogando Ah, duas horas e pouquinho Está suave Então amanhã Estamos aí Tá bom? Gente, um beijo Muito, muito, muito obrigado Estamos velhos juntos É noises Valeu, manos Boa noite E tchau Rapaz, que barba Que barba, mano Tá maluco Para desculpa Até a próxima Transcrição e死